Cristão verdadeiro contra a doutrina católica do diabo. Carta enviada em 29 de novembro de 2005 por um consulente de Niterói, Rio de Janeiro, de religião católica, escolaridade segundo grau concluído, profissão estudante. Vocês dizem que o Império Romano jamais poderia ter corrompido a doutrina da Igreja fundada por Cristo, a qual não tem nada a ver com essa doutrina diabólica da pseudo-igreja católica, dessa seita perniciosa. Vocês alegam que o Espírito Santo protege a sua seita católica para que a doutrina não se corrompa. Porém, vocês mesmos dizem que a doutrina se corrompeu depois do concílio Vaticano II. Que contradição! Vocês são patéticos! Responde agora essa. Claro que não vai publicar. Muito ingênuo ou solitário, salve Maria. Vou publicar sim sua carta no site Monfort. E no quadro de Honra, sua carta demonstra sua ignorância de que na história da Igreja sempre houve heresias e que a Igreja sempre acabou por condená-las. Vendo a Igreja hoje sendo crucificada por seus próprios filhos, você a julga em contradição. Se você tivesse visto a Jesus na cruz, você estaria entre aqueles blasfemadores que lhe diriam Confiou no Senhor? Sai agora dessa cruz, rindo dele. Pobre, blasfemador e ignorante. Incordias o sempre, Orlando Fedeli.